E ae galera, Cavalcante, estou aqui na cidade de Pedro Velho, a pedido de seguidores nas minhas redes sociais. Hoje é 8 de julho de 2024. Vem cá meu cameraman. Esse Culhambação que está aqui, segundo morador, me informaram que essa obra está assim há 4 meses. Rua Presidente Castelo Branco, olha aí. A gente tem um pedaço de merda, a gente come merda. É o que senhora? A gente come merda. Come merda, senhora. É o pedô da merda. 4 meses, né senhora? A mãe. Imagino vocês almoçando, tomando café, com essas Culhambação aí. Vem a mãe, vem a mãe aí. Aí eu pergunto, senhora, cadê os representantes de Pedro Velho? Eu. A vende cidadão de Pedro Velho. Não se encontra essa rua Presidente Castelo Branco. Um total abandono, um descaso com a população de Pedro Velho, Vem cá, meu amigo. Ó, pode mostrar aqui, ó. A ceboleira que está aqui. Era para os vereadores de Pedro Velho criar vergonha na cara. Pois, ó. Fica há 4 meses. Apareceu algum vereador aqui reclamando? Apareceu? Ó, não apareceu um vereador reclamando? Pode vir, meu camarão. Mais de 3 meses se encontra assim, ó. Pode vir, meu camarão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Um local insalubre. Vem cá, meu camarão. Mostra ali também, ó. Essa situação. Pode vir. Pode mostrar assim também. Ó, tem moradores. Essa rua tem moradores que pagam impostos. Importos caríssimos. Olha aqui. Mostra aí, ó. Vai lá em cima, meu patrão. Pode seguir lá em cima. Olha as condições que encontra essa rua. Foi para essa rua aqui, Beco Velho. A população de Pedro Velho pede providências. Entendeu? Estou aqui simplesmente representando e dando voz ao povo de Pedro Velho. Um forte abraço.